O DJ tá muito louco e mandou Se juntou com as amigas, já tá embrazada Depois de várias que a tua vela quer sentar danada Ela viaja na tropa e adora sentar Ela viaja na tropa e adora sentar Ei, heinô, ei, chefe, ei, Ricardinho O DJ tá muito louco e mandou Te avisar que ele vai te empurrar Ela viaja na tropa e adora sentar Ela viaja na tropa e adora sentar O DJ tá muito louco e mandou Te avisar que ele vai te empurrar Se juntou com as amigas, já tá embrazada Depois de várias que a tua vela quer sentar danada Ela viaja na tropa e adora sentar Ela viaja na tropa e adora sentar Ei, hein, hein, chefe, ei, Ricardinho O DJ tá muito louco e mandou Te avisar que ele vai te empurrar Ela viaja na tropa e adora sentar Ela viaja na tropa e adora sentar Ela viaja na tropa e adora sentar O DJ tá muito louco e mandou Te avisar que ele vai te empurrar Empurrar, 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 empurrar Puga Puga Puga